Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos aprender sobre Time Expressions. Você já ouviu falar sobre Time Expressions? Time Expressions são expressões de tempo. Em todos os momentos e interações sociais, nós utilizamos, mas nem sempre nós nos damos conta de que nós estamos utilizando essas expressões de tempo. Estou me referindo às expressões de tempo, em que todas as línguas são elementos fundamentais para a comunicação em diversos contextos. Para nós iniciarmos essa questão das expressões de tempo, nós vamos iniciar falando sobre o vocabulário de dias da semana, days of the week. Nós temos algumas expressões de tempo, né, que são mais utilizadas a partir desses dias da semana. A primeiro, no caso, o primeiro dia da semana é Monday, né, que é segunda-feira. Nós temos Tuesday, que é terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, que é quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, que é sábado. E Sunday, que é domingo. Nós temos ali dois exemplos de frase, né, em que nós aplicamos os dias da semana. A primeira, nós temos, I have a test on Wednesday. Eu tenho uma prova na quarta-feira. Lembrando que antes do dia da semana, nós temos a preposição on, né, que significa na quarta-feira. Ok? O segundo exemplo, nós temos, the party is on Saturday. A festa é no sábado. Também nós utilizamos o on, na frente do Saturday, né, que é sábado, né, pra indicar, né, que é no sábado. Dependendo aí do dia da semana, ele vai ser modificado pra no ou na, ok? Periods of the day. Períodos do dia. Nós também, né, utilizamos essas expressões pra indicar expressões de tempo. Nós temos ali a primeira, in the morning, que significa de manhã. A segunda, in the afternoon, que significa tarde. In the evening, a noite. E at night, a noite também. A diferença do evening pra night, é que o, esse primeiro, que você vai utilizar in the evening, a noite, você chega, você usa na chegada, né. Você está chegando em algum local, é mais ou menos umas seis, sete horas da tarde, você vai utilizar in the evening. Se você está se despedindo, né, de alguém, já está bem tarde, você vai dizer pra essa pessoa, né, você vai usar o night, né, no caso, at night aí. E a noite. Lembrando também, né, que a utilização do, das preposições antes dessas palavras, você vai utilizar in the evening e somente na última, at night, que você vai usar o at, ok? São preposições diferentes que você deverá utilizar pra se referir a esse período do dia, ok? Nós temos mais dois exemplos, né, de uso desses, dessas expressões, né, de período do dia. A primeira é, I have English classes in the morning. Eu tenho aulas de inglês de manhã. A segunda, I always watch TV at night. Eu sempre assisto TV à noite. Você vê ali também, né, TV ou television, é uma palavra muito parecida com a língua portuguesa, então, você consegue, né, deduzir as palavras, né, através do que está escrito ali. Continuando. Recurrence expressions, expressões de recorrência. Quando nós queremos nos referir a algo que é recorrente em nossas vidas, coisas que fazemos com determinada frequência, nós utilizamos as seguintes expressões. Nós temos every hour, que significa a cada hora, every day, todos os dias, every month, todo mês, every year, todo ano, once a week, uma vez por semana, twice a week, duas vezes por semana e three times a month, três vezes ao mês, ok? Ele está destacado ali no meio, né, as palavras com a letra verde, para vocês verem a questão ali da frequência, né, ano, mês, hora, ou dia, ok? Recurrence expressions, né, expressões de recorrência. Nós temos aí os exemplos dessas expressões. Nós temos ali o primeiro. Eu bebo um copo de água a cada hora, né, o every hour, no caso, a cada hora ali está destacado, que é para vocês poderem, né, perceber essa questão aí da expressão de recorrência, né, a cada hora eu bebo um copo de água. Na segunda, Nós temos também ali a imagem de um avião, né, que indica a viagem também, né, no caso, eu viajo todo ano, em que every year é a nossa, né, frase que indica a expressão de recorrência, ok? Past expressions, nós temos ali as expressões de passado. Quando nós queremos nos referir a um tempo que já passou, né, nós utilizamos as seguintes expressões. Nós temos last year, que é o ano passado, last week, que é semana passada, yesterday, que é ontem, two days ago, dois dias atrás, ou há dois dias também, né, Two months ago, dois meses atrás, ou há dois meses, né, novamente nós temos as palavras destacadas, né, no meio da frase, para vocês verem a questão das expressões do passado, ok? Em que a palavra last, né, e ago também, no caso ali, passado, né, vai indicar que já aconteceram essas, essas ações, né. Past expressions, nós temos os exemplos de expressões do passado. No primeiro, na primeira frase, no primeiro exemplo, nós temos, I bought a new house last year. Eu comprei uma casa nova ano passado, né, last year indica aí uma coisa que já aconteceu, né, no ano passado. She moved to England two weeks ago. Ela se mudou para a Inglaterra há duas semanas. No caso aí, né, esse ago, essas três letrinhas A-G-O, né, ago, elas indicam que já aconteceu, né, algo do passado. No caso, ela já se mudou para a Inglaterra há duas semanas. Future expressions, né, as expressões de futuro. Quando nós queremos nos referir a um tempo futuro, é possível nós utilizarmos as frases a seguir. Nós temos a primeira, next year, que significa ano que vem, ou no próximo ano. Nós temos next week, semana que vem, né, ou na próxima semana, também. Tomorrow, que significa amanhã. In two days, em dois dias. Ou in two years, em dois anos, ok? Quando eu quero me referir a algo que ainda vai acontecer, né, nós temos aí o next. A palavra next, ela vai indicar, né, algo que ainda vai acontecer no futuro. Nós temos agora os exemplos das expressões de futuro, né. A primeira, I am going to travel next year. Eu vou viajar ano que vem, né, indica algo que ainda vai acontecer. E a próxima, nós temos, I see you tomorrow. Eu te vejo amanhã, ok? Essas duas frases aí indicam, né, ações que ainda vão acontecer. Agora, nós vamos para as nossas atividades, né, let's practice, vamos praticar. Vocês vão observar as frases, que vão estar dispostas aí na tela para vocês, né, e vão escolher a expressão de tempo correta, de acordo com o tempo verbal de cada uma delas. A primeira, nós temos, I saw Carla, e aí temos o espacinho que você vai preencher. She looks great. Eu vi a Carla, né, aí temos aí o espacinho que você vai completar. Ela parece ótima. She looks great, ok? Na letra A, nós temos tomorrow, amanhã. Nós temos na letra B, next week, na próxima semana. Letra C, yesterday, ontem. E na letra D, next year, no ano que vem. Qual dessas expressões aí vai se encaixar na frase, para que ela tenha um sentido completo? Nós temos aí a resposta, né, a letra C. I saw Carla yesterday. She looks great. Eu vi a Carla ontem. Ela parece ótima. Yesterday, né, ela vai indicar, né, que ela viu a Carla ontem. E só nós temos ali o passado do verbo see, que significa ver, né. Ver, viu. No caso, é só, né, utilizando ali para indicar que é uma ação do passado, ok? Número dois, nós temos, I eat at a different restaurant. Aí temos o espacinho para você completar, né. Eu como em um diferente restaurante. E aí você vai completar com a expressão. Então, nós temos ali na letra A, two days ago, dois dias atrás. Na letra B, in three days, em três dias. Na letra C, last week, na semana passada. E na letra D, every day, todo dia. Qual dessas quatro alternativas vão se encaixar ali na nossa frase para manter esse sentido, né, completo? Nós temos ali a resposta, letra D, ok? I eat at a different restaurant every day. Eu como em um restaurante diferente todos os dias, ok? No caso, essa frase aí indica uma ação que é, né, rotineira. No caso, ela acontece, né, está acontecendo. No caso, acontece todo dia. Número três, nós temos, I will move to another country. E mais espacinho para vocês completarem, né. Eu vou me mudar para outro país. E aí vocês vão completar. Na letra A, nós temos last year, no ano passado. Letra B, next year, no caso, ano que vem. Na letra C, every hour, no caso, né, toda hora. E na letra D, yesterday, ontem. Qual dessas quatro alternativas vai completar a frase que nós acabamos de ler? Nós temos ali a resposta, next year, né, no caso, a única alternativa ali possível para que possa completar a frase. Eu vou me mudar para outro país no próximo ano. Em inglês, I will move to another country next year. É isso, nós estamos sinalizando a nossa aula de hoje. Para mais informações, atividades, dúvidas também que vocês tiverem, vocês podem acessar a plataforma Eduque, né, e lá vocês vão, né, fazer os exercícios e tirar as dúvidas de vocês, ok? Bye, bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto